Macacos me mordam Roy Estou querendo puxar a capa Para não pegar uma chuva Mas eu acho que o CBT não está gostando Dessa ideia Roy CBT! Ae Roy, ele não gosta É Roy Ele nunca acha que usou uma capa no mundo Meu amigo Quero ver que na hora que puxaram a capa Nele Roy O que que ele vai virar Meu amigo É isso ai Roy É Roy Quero ver Tio Feliz Mil Para o CBT Feliz Tio Feliz Mil Roy Você é dócil Ela é dócil Ela é dócil Ela é dócil Ela é dócil Syb b t lo falas Syb B t Sp B t Syb t Syb t Galera do C Você não esta entendendo como que esse voo É sistemático Hm CBT, Chufla's Bill Roy, temos que ser amigos Devagarzinho vou conquistando o coração do CBT Não está sendo fácil não Não está sendo fácil moçada, um abraço Falou